Quando eu andava de pé, uma rasgada na capa, faz anime ou não, hoje não é como abandonar essas putas de graça, toma lente da... Nossa, que parafuso ruim de apertar, mano. Aí, ó, deu certo. É, rapaziada, apertando o bagulhinho aqui da XJ, certo? Que... Acho que esse final de semana ainda vai dar um girão com ela, certo, rapaziada? Peguei a caixinha de ferramenta ali no fundo. Olha o docão aí, ó. Eita porra! Caralho! E essa silveirada aí, molecote? Pô, mó história, mano, caralho. Porra, muito... Oxe, aquele maluco ali entrando, quem é? Oxe, não sei, mano. Opa! Opa, patrão. Ô, chefe, de boa? Ah, tá, cara. É o cara, ele deixou o carro aqui, ó. Vem cá, vizinho, ó. Ah! Ah, vizinho, tinha deixado o carro aí, ele falou que a garagem dele zoou. Valeu, vizinho. Beleza, então. É nóis. O bagulho é importado, essa silveirada. O cara fez... É, o Chevette mais 20 mil. Eu falei, mano, é... É estranho. Mas se o Chevette tava com quem, mano? Com o Biturbo. Biturbo... E as bagulhas valiam uns 50 mil, mas... E o Chevette mais 20 mil, mas mesmo assim, velho. Essa silveirada que é importada, a bagulha é mais de 100 mil. Hum. Tá uma porra, mas é muito louca, mano. Ela é aquelas automáticas que é tipo... A marcha dela é atrás do volante? Tem uma que é assim, não tem? Ah, aquela ali é... Deixa eu ver. No console mesmo, mas... Posso dar uma ligada aqui, peraí. Ninguém. Mano, o bagulho é V8, parça. Erra. Peraí. Mano, foi um achado, velho. É isso? Tá porra doido. Foi um puta de um achado mesmo, hein, mano? O caba, ele falou que ele sabe que ela vale mais, só que ele fez por 70 mesmo, que ele queria só se livrar do bagulho, foi, mano? Caraca, queria se livrar da raridade dessa aqui, porra. Então, já aproveitando que você tá aqui, mano, você vai ir lá pro centro de novo hoje, mano? Porra, vou lá ter que ir no interior, na verdade. Então, é que eu ia... É que eu tô pra pegar um carrinho aí, aí ia lá dar uma olhada nele, mano. Aí, se puder me deixar lá, que eu quero pegar um carrinho agora, agora que, né? Fiat Ravinha, aí eu preciso de um carro, né, mano? É, um extra, né? Fazer um extra. Dá pra ficar só Tijota, não. Aí, eu vou fazer uns Uber também. Tô pretendendo fazer uns Uber aí, né? Tá, mano. Oxe, dá pra tacar a marcha, o bagulho é. Também. Nossa, mano, é chique. O cara que entende, não... É buga. Um bagulho desse, fica no Brasil. Calma aí. Brasilzão. Vai olhando aí, pra ver se vai dar pra ir de boas. Esse aqui é muito grande, velho. Foi de reto. Ah, agora vira um pouquinho. Pra... Pra cá? Vai pra frente de novo, vira pro lado da XJ ali. Vai pra frente e vira pro lado da XJ. Tá, tem bico, a frente do carro pro lado da XJ. Aí, ó. Ai! Nossa. Vai, pegou na lixeira. Tá pegando na caixa aí, luca. Ah, não tem problema não, é de papelão, mano. Ah, não dá nada, vai. Só ir reto. Tá aberto o portão? Ah, tá, pode ir. Mano, que carrinho top, hein, mano. Nossa, muito louco, velho. Ah, é que você tem que ter o toque, tá? Ó. É, o bagulho é sinistro. Barcona, filho, o bagulho. Que carrinho top, Zé. Ó. Oitão, ronca pra caralho. É louco, mano. Ô, é top, mano. Parabéns, porra. Valeu, mano, o bagulho. E você pretende fazer o que com ela? Montar o quê? Mano. Agora sem ideia. Sem ideia? Não sei. Não sei se eu dou uma peak race, tá ligado? Mano, coloca aqueles pneuzão Hancock. Ó. Ah, vou cortar esse semáforozinho aqui, porque não tem radar mesmo. Ah, que não tem radar, não. Mano, joga mais movimentado, galera. Joga aqueles pneuzão Hancock, já o bagulho fica muito louco. Dá pra fazer. Aqueles Hancock de... De upala, de caravana, fica muito louco. Eu não sei se tem pra esses carros, assim, ó. Peak de drag, né? É. Eu creio que tem. Mano, você montar um carro desse aqui pra drag, mano, dá pra você ir até nos campeonatozinhos, viado. Então. Imagina você aparecendo no YouTube lá naqueles campeonatozão de drag. Nossa, só que é uma grana. Não, assim, você tem que investir, né, mano? Tá louco. E a parcelaria lá tá suave? Eu nem tô indo lá, porque eu tô resolvendo coisa de fora da parcelaria. Tipo, de pedido de marketing, essas coisas. Porque eu sou mais dessa área aí, né? Então, tô ligado. Você é da outra área, que é de administração geral. Eu tô mais na... É, eu tô mais na parte de... De gerência. Pagar os funcionários, se as porra aí. Era a parte de gerência, né, velho? Ó. Ali tá louco. Tio, eu contratei um gerente lá, mas ele tava moscando, velho. Foi embora. Foi embora. Mano, então... O bagulho do entregador lá, eu consegui achar o maninho ali. Pode crer, depois, né? Desenrola com ele. Sim. Ele vai encostar lá amanhã, tá ligado? É, vamos ver, né, o que que vira aí. Mas agora a gente não precisa ficar muito mais na pastelaria, né? Aí dá pra... Então, já tem o Clayton lá, tem a Michelle, aí é suave, velho. Porque eles que fazem o pastel lá, aí só falta... Tá faltando só o entregador e o gerente, igual você falou. Sando ainda, que eu faço. Tá faltando só o entregador e o gerente, como você falou. Então, velho, daí como coloquei o entregador lá, vai ficar bem melhor agora, tá ligado? Então. Carrinho forte, doido. Carrinho é bom, velho. Nossa. Mano, é ótimo mesmo esse carro, gostei dele. Da hora. Mano, agora... Nunca dei no carro assim. Só tem que achar um... Um trampo pra fazer um extra, velho, porque... Mano, precisa ficar mais tanto na pastelaria? Mano, parça, vamos comigo já, vamos na Uber, mano. Pega um carrinho pra ir, vamos fazer o... Mano, dá mais dinheiro que, tipo, é bom o motoboy lá, é suave você ficar nos dois também. Os dois dá dinheiro pra caralho. É. Mas eu, se eu fosse tu, mano, eu ia... De... Eita! Do louco. Jogar farolzão alto na cara do Pest. Otário, mano. Ah, mano, talvez eu pegue um... Sei lá, um... Eita, porra. Eita, porra, doido. Nu. Que isso, meu filho. Vai passar também, não. Vai ficar no chinelo. Então, vai pegar qual? Sei, às vezes um carrinho da Fiat. Fiat é trabo. Pegar um... Argo. Aqueles do... Mano, o Argo é bom. O Argo é bom, eu teria o Argo. Então. O Argo é melhor que o Creed ainda, né? Ah, o Creed, pelo amor de Deus. Ó, mano, o carro mexe, ó. Então? Nossa, isso que eu fiquei de cara com o bargo aí, mano. Ó. Acelera o bargo aí, dá aquela tremidona. Você tá louco. Ó. Ah, porra, doido. É, que farol demorado. Ó. Que isso, doido. Que bagulho forte da porra. Os carrinhos é louco, filho. Carrinho? Carrinho. Carraço, né? Carra... Ó, cara louco. Mano, só tem louco nessa cidade, ó. Maluco, filho. Ai, segura, filho. Olha o freio dele que tá ruim, mano. A única coisa que tem que arrumar. O concessionário que eu vou é ali, mano. Aí você... Vou te deixar aqui. Demorou? Demorou pra descer aí do meu carro, mano. Falou, velho. Obrigadão, hein, mano. Salvo. Nice. Ah, vai ficar bonito com os pneus Hancock, porque eu falei pra você. É, vou ver se eu coloco. Tá com a zica. Com a zica. Ah, peraí. Aí, ó. Tinha um mosquito aí na sua cara. Ah, eu sou. Vai lá, velho. É nóis. Tamo juntos. É nóis, meu Cote. É, rapaziada, ó. Ih, carro bruto, doido. Sai cantando pneu aí. Quero ver. Ó. Eita porra, doido. Bom, vamos ali na concessionária agora, rapaziada. Já tô vendo que tem uns carros ali na ponta. Certo? E é isso, meus parceiros. Vamos que vamos pra lá. Aí, rapaziada. Chegamos na concessionária. Que fora tem uns carrinhos básicos, né, mano? Tipo, de cliente, eu acho, se pá. Ou é pra arrumar, sei lá. Não sei como que funciona a concessionária direito. Ó. Tá porra, mano. Tem umas naves, hein? Opa, meu amigo. Ao dia 3. Opa, chefe. Tudo bom, cara? E aí, como é que vai a vida? Cara, vai bem. Eu vim dar uma olhada nos carros aí, cara. Certo. Tem várias opções aí, ó. Vamos ver. Silicão. Nossa, é uma Audi A3, rapaziada. Tem um carro mais esportivo, tem o... Quanto essa é a inicial de A3 aqui, chefe? Só a curiosidade mesmo. Esse Audi aqui... É. É uma faixa de uns... 70 mil, por aí. 70 e aquela BMW ali. Tá bom, essa BMW. Muito louco também. Por aí, uns... Qual que é essa daqui? Da mesma faixa da Audi. A320 ia. A320, caralho, essa daqui tá louca também, mano. Não, mas eu queria um carro mais pra Uber, assim, sabe? É rodar pra Uber pra... Pra... Ah, aqui, ó. Entendeu? O que que você acha? Você tem alguma opção aí? Essa aqui, mas o povo geralmente não escolhe muito essa, não. Deixa eu dar uma olhada em qual mais tem aqui. Esse aqui é bom, hein? Mas esse é 2.0, né, mano? É, esses três aqui geralmente são... É isso. Esse é 2.0 já, né? Isso. Aí não compensa pra mim. Esse gol é o quê? 1.0? Esse gol é 1.0. 1.0? Ovo. Aham. Já vai emplacado já? Placadinho, daquele jeito. Vou pegar aí e fazer a revisão. Em questão de seguro, essas coisas, você já coloca também já, mas ele já cobre com o preço do carro. Cara, já, tudo certinho. Cara, eu tenho interesse nesse gol aqui, mano. A gente pode fazer um test drive nele? Lógico. Mas aí você vai, eu vou no piloto, você vai no piloto, como funciona? Então aí, se eu tiver habilitação, pode ir no piloto. Eu tenho habilitação, posso ir no piloto? Então pode ir, tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, um carrinho bem completo, cara. Tá saindo quanto esse modelo aqui? Completinho, deixa eu dar uma olhada aqui na planilha. Pode ir andando aí. É, rapaziada, golzinho. É, era um carro exatamente desse que eu tava procurando, cara. Esse modelo aqui. É, rapaziada, vou fazer a voltinha aqui. É na faixa dos 48 mil. 48? Isso. Mas aí vocês financia? Como que vocês fazem, amigo? Financia. Financia? Financia, quase sem juros. Vai pra 50 mil, pouca coisa de juros. 50 mil? Só? Caraca, mano. Então é muito bom a taxa de vocês, hein? A gente faz um esqueminha aí que deixa os juros bem baixos. Muito bom a taxa de vocês, gostei, mano. Mas aí, por exemplo... No meu nome mesmo, dá pra gente testar isso daí, cara? Pode testar. Você vai lá fazer o... Simulação? Isso, simulação. Ah, dá. Meu nome é Limpo, mas... Eu acho que é a prova, sim. Fácil, fácil. Será, cara? Prova. Ah. Vamos ver. Seu primeiro financiamento? Cara, então é o seguinte, deixa eu te explicar. Eu já tive moto, carro. Carro eu já tive no meu nome também. Mas foi tudo pago certinho, entendeu? Tipo... Não, então é mais fácil ainda ter veículo no seu nome, essas coisas. Então, eu tive uma última moto aí, que ela tava no meu nome. Só que ela deu sinistro. Ela tá sinistrada. Mas eu acho que passa, sim. Tá vendo lá. Mas eu acho que você ainda não interpreta nada não, né? Tem um carro também. Tem um carro também que tá com... Que tá... Que tá com bastante multa, mas... Não... Eu não sei se chegou a interferir no meu nome isso daí. Para de gritar. Eu acho que... Eu acho que não. Vamos tá olhando. Será que você interfere no meu nome? Acho que não. Não tá vendo lá. Isso aí em multa, geralmente, é foda, né? Eu acho que não surge o nome, não. Vamos tá vendo lá certinho. Creio eu que vai passar, sim. Cara, eu gostei do carro. Tipo, a direção dele é bem molinha. É um carro modelo... Que ano que é esse carro aqui? Esse carro é um 2019 e 2020. 2020? Caraca, cara. É um carrinho muito bom de dirigir, viu? Tem multimídia já, né? Volante multifuncional. Tudo certinho. Volante multifuncional. Então, cara... Carrinho bom, cara. Você não vai ter problema com ele, não. Só fazer a manutenção certinho. Manutenção barata. Eu tenho interesse no carro aí, cara. Certo. Como que a gente faz pra simular financiamento aí? Ok, eu entro aqui na salinha aqui. Vamos lá. Rapaziada, eu já voltei pra vocês, certo? Que eu vou financiar o carrinho aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos que vamos. Posso sentar aqui? Pode, pode. Vamos lá. Rapaziada, saindo daqui agora. Acabou que tem uma demoradinha, mano. Porque... Tive que esperar aí, né? Como eu fiz um financiamento. Ele demora um pouquinho pra fazer as coisas. Mas o cara conseguiu me liberar o carro. Tipo... Não é rápido assim, rapaziada. Ele conseguiu me liberar o carro. Mas eu vou ter que trazer o carro de volta amanhã. Ele só me liberou pra me voltar pra casa mesmo. Eita. E... E pra mim testar mais o carro, né? Pra eu ver se é isso mesmo que eu vou querer. Aí amanhã eu vou estar voltando aqui pra finalizar o financiamento. E vou deixar o carro aí, né? Que ele vai ter que levar pra fazer lá o do Quartelar. Essas coisas. E passar o carro pro meu nome também, né? Rapaziada, que ele já vai passar. Aí é paz, mano. Mas... Não mais é isso, rapaziada. Deu tudo certo com o gol, graças a Deus. Agora eu vou voltar pra casa com ele. E amanhã cedo eu vou trazer ele de volta. E é paz, rapaziada. Graças a Deus deu tudo certo aí, né, mano? Porque, tipo... Aí é muito bom. Eles cobrem a garantia deles, né? Que é três meses de loja. Três meses de loja. É... Meu Deus, mano. Que farol demorado. Três meses de loja e... E um ano de garantia que eu assinei também. Devido ao carro ser 2020, né? Aí ficou bem paz, rapaziada. As parcelas também não ficou muito caras. Então ficou muito de boas. Né? Mano, essa... Ou cidadezinha pra ter farol, rapaziada. Agora é só meter marcha, mano. Amanhã eu vou trazer o carro aí de volta. Mas provavelmente amanhã à noite eu já pego o carro de volta. Então provavelmente o próximo vídeo aí pra vocês já vai ser eu fazendo o Uber trampando certinho. Porque minha carta já é definitiva, né, rapaziada. E ela tem R.A. No... Na minha carta ela é registrada como R.A, né? R.A. eu posso usar a carta pra trabalhar, enfim. Como se eu usasse a carta como meu meio de fazer dinheiro, tá ligado, rapaziada. Aí fica até mais fácil pra ser aprovado na Uber, tá ligado? Na Uber e na 99 fica bem mais fácil pra eu fazer... Por isso que eu faço direto aí pra vocês os aplicativos. Porque fica bem mais fácil, né? Porque minha carta já tem R.A. R.A. ou R.V. É algum desses nomes aí. Mas se eu não me engano é R.V. Eu acho. Não é R.A., tá? Mas é paz. E o D.A. que ele foi lá pro interior, eu acho, mano. Foi lá pro interior, aquele carrinho dele. E eu peguei meu golzinho. Aí meu golzinho eu vou colocar a caixa trio só. Atrás. Tá ligado? Pra ouvir a musiquinha. Mas eu não vou rebaixar, não. Até semáfora, que semáforo vai achar. Mas o carrinho anda bem, rapaziada. É um carro 1.0, né? É... Sem muito o que falar. 1.0 não, rapaziada. Ele é 1.6. O cara da coisa lá me falou errado. Ele é 1.6. Esse Gol não tem modelo 1.0. Se eu não me engano, não tem, tá, rapaziada? Eu não sei. Mas é 1.6. Mas mesmo assim ainda é econômico pra cidade, né? Mas... De resto é isso, rapaziada. Agora é só trampar com o carro. Amanhã eu vou... Quando eu for levar ele, já vou comprar um suportezinho de celular. Já vou deixar aqui no pente. Se eu não me engano, até tem um lá em casa. Mas o que tá lá em casa tá quebrado, rapaziada. Então eu vou ter que comprar um de qualquer jeito. E eu tenho que ir atrás de um celularzinho pra fazer Uber também, mano. Eu tenho um iPhone 6 lá em casa. Mas eu acho que iPhone não dá pra fazer. Mas se eu não me engano, o dock, ele tem um J1, rapaziada. Aí eu levo o J1 pra arrumar. E... E vou usar ele pra trampar, entendeu? Um J1 branco. Se eu não me engano. Eu acho, né? Eu não sei. Mas se eu não me engano, ele tinha. Que é o celular que ele achou trampando ainda na rua, tá ligado? Aí é suave. Se ele tiver mesmo, já vai quebrar um galho pra mim. Aí eu compro dele, mexerinha, merreca, tá ligado? Na verdade, eu acho que eu nem vou precisar comprar, mano. Acho que ele me dá esse celular, tá ligado? Tá ligado? Vocês aí, tipo, tão antigo que o celular é. Eu acho que ele ia até me dar esse celular, viu, rapaziada? Bom, mas é isso, rapaziada. Esse daí foi o videozão, certo? Espero que vocês tenham gostado aí. Inscreve no canal, deixa aquele likezão aí pra tá fortalecendo nós. Pra dar aquela força. Agora eu vou chegar em casa, certo? E amanhã cedo já vou levar o golzinho lá pra... Pro cara fazer o resto das coisas que faltam. E é isso, rapaziada. Valeu, falou e até o próximo vídeo aí, meus lindos. Tchau. Tchau.